Item 4. Processo 48.500.015.77.2018-61. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. No período de 2011 a 2017, por meio de diversas resoluções normativas, foram aprovados e revisados os 23 módulos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica. Em 14 de março de 2017, a CCA encaminhou a carta de número 435 com o propósito inicial das regras para aplicação proporcional de desconto de ITUSTE em caso de ampliação de usinas por meio de lãs de energia nova. E no dia 11 de dezembro de 2017, por meio da carta de número 1742, a CCA alertou sobre o erro identificado nas regras referentes à efetivação do CCR por disponibilidade, por não aposto de garantias financeiras. Em 8 de dezembro de 2017, a Associação de Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, encaminhou a carta número 19, aligando a existência de erro no cálculo do acrônimo GEPASALOCPRÉ, no Caderno de Alocações de Geração Própria, e solicitando a correção das regras de comercialização. Em 1 de fevereiro de 2018, foi realizada a reunião entre os representantes da BIAP e da SRM para apresentação do questionamento de proposições de solução. No dia 8 de fevereiro de 2018, a BIAP encaminhou a carta número 1 com a proposta de solução apresentada na reunião de 1 de fevereiro de 2018. No dia 29 de março, por meio da correspondência 479, a CCR encaminhou a proposta de regras de comercialização versão 2019 1.0 com previsão de alteração em 22 módulos. Em 26 de abril de 2018, a SRM emite a nota técnica 67, em que analisou as regras de comercialização propostas pela CCR e encaminhou a abertura de audiência pública no relatório. Vai ter uma apresentação técnica da área. Bom dia a todos. Vou fazer um resumo dos temas que estão sendo tratados nas regras para 2019. O primeiro ponto é a adequação das regras à implantação de período de horário. O Decreto 563, desde a sua primeira versão, em 2004, já estabelecia aqui a periodidade máxima do PLD semanal, então podendo ser uma granularidade menor. E, desde o ano passado e desse ano, o CEPAMP vem sinalizando e realizando estudos para a implantação do preço horário a partir de janeiro de 2019. Então, dessa forma, a CCR encaminhou as regras já adaptadas para a implantação do preço horário ou outra granularidade que for decidida. Inclusive, não aconteceu o preço horário, o preço continuar sendo por patamar. E, mesmo a regra estando adaptada ao preço horário, os processos que hoje têm período de cidade mensal continuam com período de cidade mensal. Por exemplo, contabilização, liquidação, apuração de penalidade, desconto em tust-tust. A GP, apuração de mercado regulado e outros. Além disso, a CCR está adequando as regras, a portaria 351 de 2016, do Ministério, que definiu lá que as garantias físicas de usina eólica, solar e biomassa, vão ser estabelecidas no PMI e não mais no ponto de conexão da usina. A regra TTAB, agora, prevê personalizar o desconto para ampliação de usina incentivada. Esse desconto foi estabelecido na resolução 7.7, alterada pela 7.4.5, de 2016, onde foi estipulado um desconto de 50% para ampliação de usina que tenha comercializado energia em leilão. A CCR também está operacionalizando uma determinação da ANEL para que ela fizesse uma consolidação dos MCSDs. Os MCSDs, trocas livres e mensais, vão ser únicos agora. Vão ser, um mês acontece um, outro mês acontece outro. Isso vai facilitar a gestão disso para os distribuidores. A CCR também está propondo a alteração das regras para contemplar o disposto do decreto 9.143 a respeito do rateio de encargo de gestão de operação. Esse decreto alterou o decreto 5.63, acrescentou um parágrafo único no artigo 59, estabelecendo que o autoprodutor se equipara ao consumidor na parcela do consumo líquido do SIM. Isso tanto para encargo de gestão de operação quanto encargo de segurança energética. Então, a regra de 2019 para frente, ela já vai prever essa alteração. O decreto 9.143, ele alterou o 5.63, mas manteve a redação do capítulo 59, falando que as regras de comercialização deverão prever essa forma de rateio. E o último ponto do assunto que está sendo tratado é o cálculo da geração própria passivo de alocação em SPS. Isso foi um pleito da BIAP, no final do ano passado, no início desse ano, que a regra hoje considera que as SPS, as sócias das SPS, participam de todos os negócios das empresas, das usinas de maneira proporcional, o que nem sempre acontece. Então, a gente está pedindo para a CCA encaminhar a proposta de regra para solucionar isso. Não nem para solucionar, para estabelecer essa possibilidade. Da maneira como pensamos inicialmente, que seria por modelagem, não é a melhor solução, porque acarreta outros problemas na hora de operacionalizar a contabilização. E, por fim, tem uma série de outros aprimoramentos que estão sendo promovidos. É tudo ajuste de álgebra, acrônimo, tudo para a regra ficar mais transparente. Só como exemplo, por exemplo, o terceiro item, ele seria a comparação do acrônimo de encargo de segurança energética, encargo de segurança de serviços de sistema por gestão de operação. Hoje, um único acrônimo, ele contabiliza o que um agente tem que receber para o Conselho em Dona e o Conselho em Dove. Essa série está promovendo a separação disso, para eu ficar mais transparente. Todos esses itens são coisas desse tipo. É isso. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no cerro do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796. Senhores, acho que a apresentação feita aborda todos os pontos do voto. Aqui, eu acho que talvez valesse o destaque que a gente está retirando uma eventual limitação à aplicação do preço horário. Não se trata de tomar a decisão por preço horário ou não. Isso é no âmbito do CEPAMP. Mas, pelo menos, as regras agora são compatíveis com essa hipótese. Tem algumas alterações que eram necessárias em relação ao abatimento de encargo, no caso de autoprodução, que isso foi identificado. E a questão também do MCSD, que a gente tinha dois mecanismos que ficavam se alternando e podiam ser consolidados. O resto são alterações mais pontuais. Eu registrei também que acho que é um... Talvez, do conjunto de alterações de regras que acompanhei, esse é o pacote mais restrito. Não tem muita alteração de regras sendo realizada. E também a gente está fazendo isso com, dessa vez, com antecedência que eu acho razoável. Normalmente, deixa para decidir isso quase em 5 de dezembro. A gente está antecipando bastante. Então, se o senhor estiver de acordo, pelo exposto no que consta o processo 48.500.001577, eu voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período que vai de 4 de maio a 17 de junho, são 45 dias, com o objetivo de colher subsídios para elaboração do ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação de regras de comercialização na versão 2019. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 4 de maio a 17 de junho de 2018, com o objetivo de colher subsídios para elaboração do ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação das regras de comercialização versão 2019. Próximo item.